No sentido de restrição, ele vai ser mantendo as restrições a todos os outros tipos de atividade, autorizando apenas os serviços essenciais, seja hospitais, as drogarias, a parte de mercados e a indústria de transformação de alimentos. É apenas isso e nada mais por esse período para nós conseguirmos baixar esse nível de contaminação e também o avanço da perda do isolamento. Isolamento intermitente. As pessoas saem do processo mesmo de isolamento, acresce, aumenta o risco e aí nós tomamos novas medidas e vamos agindo assim até a gente atravessar essa pandemia. Testagens. O governo federal havia assinado um convênio com um pool de laboratórios e que eles apresentaram uma proposta, chegou até a ser assinada, não sei se está sendo implantado ou não, capaz de fazer 75 mil testes dia e que daria uma prioridade às cidades com mais de 200 mil habitantes e como tal podendo fazer um mapeamento no país todo. Ora, a estrutura que eles têm nós não temos, então o que se tem, o que nós estamos fazendo é no LACEN, que é o teste mais confiável para nós sabermos se realmente a pessoa teve ou não um contato com o vírus, que é o PCR e RT. E ele não é possível fazer uma resposta tão rápida, já que ele demanda uma técnica totalmente diferente. Os testes rápidos, o que nós testamos, não estou aqui dizendo que todos não têm qualidade, mas o que nós testamos deu aí um percentual de 30% de falso negativo e com isso realmente não tem como nós explicarmos um gasto do dinheiro público para algo que realmente é pouco confiável o seu resultado. Os hospitais que nós estadualizamos, nós precisamos de 350 respiradores, como também monitores, leitos de UTI, como o hospital de Aguarlindas, que nós, no momento em que foi oferecido a Goiás, nos dariam 40 leitos de UTI e 160 leitos de enfermagem com toda a ligação e toda a parte de oxigênio canalizado para que a gente pudesse atender os pacientes. A informação que chega é que dia 21 ele será entregue ao governo, mas infelizmente nós não teremos os leitos de UTI com os aparelhos necessários, principalmente os respiradores. Isso realmente nos preocupa, eu tenho lutado muito para ver se eu consigo alguma coisa, porque você ter 200 leitos sem que nenhum paciente complique, é muito raro isso e nós não podemos deixar de dar atenção a um paciente que venha ter a necessidade de ser entubado e instalado no respirador.